Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu já inicio o vídeo aqui ó, que eu vou sair com as meninas, a gente vai fazer as compras do mês, que é um vídeo que vocês gostam bastante, é um dos vídeos que matei no canal, e esse vídeo fica lá pra vocês. Então eu vou gravar o que der aqui no mercado, e quando você vier em casa eu mostro pra vocês o que comprou e quanto deu, tá bem? Agora amor, feijão, eu tô pensando em pegar mulatinho, um preto e um mulatinho, pra fazer pras meninas. Quem é a princesa linda de mamãe? Quem é? Fala, sou eu! Fala, sou eu! A boca não é suja. Terminamos, olha a minha situação, misericórdia. Aquela fase que as suas filhas não param o canto nem pra tomar um leite. Essa aqui só quer tomar assim, e essa aqui só quer ficar assim. Olha pra isso. Antes que alguém fale, a gente tá parado no estacionamento do açaí ainda. O pai delas tá aguardando a feira. Olha que calor, que calor, que calor, e tá chovendo, ó como tá. Tá abafado, abafado. Se chegar em casa, se elas colaborarem, eu mostro agora. Já finalizo o vídeo, já posto logo pra vocês. Se elas não colaboraram, eu só vou poder mostrar hoje à noite ou amanhã. Aí eu finalizo o vídeo e já posto. Assim que eu finalizar já posto, tá bom? Então fica aí que daqui a pouco a gente volta. Pronto. Já organizei tudo aqui. Vou mostrar pra vocês o que a gente comprou esse mês. A gente só comprou o que tá faltando pra completar as compras do mês passado. Que não ficou muita coisa. Aí aqui, vou colocar aqui. Comprei maisena. Pra fazer biscoito. Inclusive eu vou gravar. Cadê? Você tá pro canal. Aí comprou uma aveia. Essa é a bolacha creme crack. Acho que não tem a molamia, porque ele pegou essa. Da vitarela. Essa é boa também. Macarrão parafuso. Que eu amo. E macarrão penne. Pra fazer macarrão de panela de pressão. Uma delícia. Aí açúcar. A gente comprou. Dois quilos de açúcar. Massa pronta pra bolo. A gente pegou duas. Que é minha queridinha. Que é chocolate com velão. Leite. A gente comprou nove pacotes. Leite. O feijão. Tem esse aqui. Feijão da casa. Eu acho que ele deve ser bom. Vou testar. Não. Não. Mas eu já comprei desse. Mas eu acho que já. Esse aqui é pra gente. Eu peguei o feijão molatinho pras meninas. Feijão carioca molatinho. Sei lá. Aí aqui de tempero. Eu peguei sazon. De legumes. Que não é sazon. É quitano. Mas tudo bem. Minha de pipoca. Peguei essa aqui. Da quivita. Que é a outra que eu peguei. Eu não lembro se era. Eu não lembro. Mas cada outra. Ela fica murcha quando estoura. Vou ver se essa aqui fica mais crocante. Um pacote de arroz. Enfim, dois. Aí aqui de geladeira que pegou o Shark. Duas peças de meio quilo. Massa de pastel. A gente está querendo fazer uma noite de pastel. Eu peguei essa massa aqui. Ela é bem grande. Parece o tamanho da minha mão. para a gente fazer pastel. Dois dentes condensados para fazer recheio de bolo, pudim, qualquer coisa que tem na rejuízo. Margarina, a gente comprou essas duas. De um quilo cada. É suficiente para passar o mês inteiro, esses dois quilos. Quer dizer, um quilo e meio dá, sabe? Só como eu vou fazer biscoito e vou fazer pastel, essas coisas, eu uso bastante no recheio, então acho que esse mês a gente vai usar os dois quilos. Acho que de compra foi só isso. De compra, compra, né? Agora vamos para os produtos de limpeza. Aqui. A gente achou desse aqui, ó. Detergente de coco. Dois litros cada. A gente pegou dois, que é o que eu uso, só que a gente estava comprando do frasquinho individual, né? Eu prefiro desse aqui. Aí um desinfetante, que eu amo esse daqui. É o Dragão. Lavanda. Aí eu peguei esse veja, que não é veja IP, mas tipo, sabe como é, né? E uma coisa que eu estou muito curiosa para testar, que eu ouvi pessoas falando maravilhas dele, esse Downy concentrado aqui. Vamos ver realmente se ele rende, porque o cheiro dele é uma delícia. Só resta saber se ele realmente rende. Aí eu comprei esse sabão de barra. A gente compra essas partilhas para o banheiro. Compramos quatro. Vou colocar uma por semana. Praticamente, né? Não dura mais do que uma semana. Sabão em pó. Peguei esse daqui. Ciala. De lavanda também. Que eu adoro. Peguei dois. E peguei dois sabões desse do Arla de Coco, que é para lavar roupinha das meninas. A gente comprou ovo também. Está aqui embaixo. Essa casandinha de ovo. E para mim, esse mês, eu só peguei um shampoo. Eu peguei esse shampoo aqui, ó. Esse Palmolive. Palmolive NETROS. Shampoo sem sal. Cabelo sedoso e revitalizado. Eu estava usando muito seda, assim, sempre seda, só que de vários tipos diferentes. Tipo, para cabelo liso, cabelo cacheado, para crescimento fortificado, tal, tal. E esse mês, eu decidi sair de seda e voltar para o Palmolive, que eu já usei. Algumas vezes eu gostei do resultado. Meu cabelo está bem frágil. Aí eu resolvi trocar de shampoo para ver se ele dá uma animada, sabe? Aí eu vou usar esse aqui. Esse mês. Agora eu vou mostrar para vocês quanto foi que deu. Eu esqueci de mostrar. A gente também pegou fralda. A gente pegou quatro pacotes desse. setenta e oito fraldas da Huggies. Deixa eu ver se aqui, ó. Uma da Mônica. Tripla proteção. Nós pegamos quatro pacotes. Aqui só tem três, que está na mala do carro ainda, que eu não vou tirar agora. tem três, porque hoje a gente abre e já está usando. Só para mostrar o valor. Deu trezentos e quarenta e cinco reais fechado. Então, esse foi o valor das compras do mês de setembro. Voltei aqui toda descabelada. Só para finalizar esse vídeo, deixa o joinha. Ajuda bastante na divulgação do nosso canal. Se não é inscrito ainda, se inscreve e faça parte da nossa família. E é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!